Rapaziada, você já tá participando do curso da ProGuides em parceria com o Simple pra se tornar o melhor player de CSGO? Não? O link tá aí embaixo na descrição, é o primeiro link da descrição, galera. O curso é muito completo, tem todas as dicas que você precisa pra se tornar o melhor player em mapas, táticas, tudinho. E é tudinho feito pelo Simple, galera. Então, clica aí no link, dá uma fortalecida no patrocinador e no canal do Gus também, porque ajuda demais, vocês não tem noção. Então, muito obrigado, rapaziada. Agora, bora pro vídeo. E muito obrigado aí ao Carlos Vitor, que foi lá na Nesha e comprou várias skinzinhas utilizando o código do Gus. Comprou AWP, comprou M4, comprou AK-47, montando kitzinho muito da hora. Muito obrigado aí pelo seu apoio, meu querido. Quer fazer igual ele e aparecer o vídeo futuro aqui no canal? Basta ir lá na Nesha, comprar alguma coisinha utilizando o cupom do Gus, tira um print da sua compra, manda no Twitter e um salve no próximo vídeo é mais do que certo, rapaziada. Bora pro vídeo agora. É, clã, a situação pros brasileiros não tá fácil, não. E eu não digo isso só porque a Fúria perdeu hoje na Star Series, não, rapaziada. Digo isso por causa dos jogos de amanhã também, rapaziada. Infelizmente, nós vamos dar adeus a uma equipe brasileira logo de cara, já, amanhã de manhã. Mas calma, calma que a gente já vai chegar nisso. Primeiro, nós vamos falar dos resultados de hoje pra vocês, dos jogos de hoje da Star Series Season 8. Em seguida, eu falo aí dos jogos de amanhã, padrão que, como vocês já conhecem, o meu canal. Bom, começamos aí os jogos de hoje, no dia 22, com Evil Geniuses contra Five Power e Nip contra Fúria. A Evil Geniuses contra Five Power, galera, embora a Evil Geniuses tenha ganhado, foi um pouco diferente do que eu imaginava, galera, porque os chineses deram um pouquinho de trabalho pra Evil Geniuses. No primeiro mapa, na Inferno, a Evil Geniuses fez o primeiro half 13x2 em cima dos chineses, então já abriu uma vantagem legal, ganhou uma confiança. Só que os chineses foram atrás e começaram a fazer pontos, mas por conta da grande vantagem, a Evil Geniuses conseguiu fechar por 16x8. Na Dust 2, segundo mapa do confronto, a Evil Geniuses repetiu aí um bom primeiro half, fez 11x4, só que igualmente a Five Power não deixou barato, começou a ir atrás e foi mais disputado ainda. Esse segundo mapa terminou 16x10, galera, então temos que ficar de olhos abertos sim com esses caras da Five Power, porque esses chineses são perigosos. Fúria contra Nip foi uma surpresa ali, porque eu esperava que a Fúria iria conseguir vencer. Eu não assisti esse jogo, então eu não posso dar muitos detalhes ali pra vocês de como é que foi o desempenho dos brasileiros e tal. O que eu posso falar são o placar pra vocês, né? O primeiro mapa na Trem foi bastante disputado, né? Foi 16x13 pra Nip. Era inclusive mapa de escolha da Fúria, então era esperado que a Fúria iria jogar bem esse mapa, só que a gente não esperava que a Nip fosse jogar bem o lado TR, cara. Eles jogaram bem, a Fúria não conseguiu segurar as entradas da Nip, e assim a Nip conseguiu fechar o primeiro mapa por 16x13. Quem assistiu esse jogo ou viu alguma voz, responde aí nos comentários pra mim, fala como é que foi o desempenho, se a Fúria deixou a desejar e tal, porque eu infelizmente não assisti. Já o segundo mapa na Nip, a Nip não teve dificuldade nenhuma, cara, pra fechar. Foi tipo um passeio no parque pra Nip. Eles fecharam em 16x5 em cima da Fúria. O primeiro half eles fizeram 11x4 em cima dos brasileiros, então realmente ali não houve dificuldade e fecharam por 2x0 ali o confronto. Depois tivemos a Vanguard contra Heroic e Navi contra G2. A Vanguard contra Heroic foi aqui um confronto bem bacana, foi bem disputado e terminou com a vitória da Vanguard, né? Eu tinha dito que a Heroic iria vencer, mas a Vanguard me surpreendeu, conseguiu vencer o primeiro mapa por 16x9 e o segundo mapa por 19x15. Primeiro mapa na trem, inclusive com o lado CT impecável da Vanguard, e a Overpass foi vencido ali. E a Overpass extremamente disputada, indo até pro Overtime, mas a Vanga conseguiu levar a melhor, galera. É... Já Navi contra G2, que jogaço que foi, hein, rapaziada? Primeiro mapa na Dust 2 já foi pro Overtime logo de cara. A G2 conseguiu fazer o primeiro half muito bom, fez 10x5 em cima da Navi, só que em seguida a Navi repetiu a dose, fez 10x5 também em cima da Navi, levando pro Overtime, que inclusive teve que ir pra um outro Overtime, levando o mapa por 22x20. Já o segundo mapa, escolha aí da Navi, na Overpass, a Navi fez um comeback lindo em cima da G2, fechando ali por 16x13, cara. A G2, ela tinha feito 11x4 no primeiro half, só que a Navi fez um comeback absurdo, conseguiu fechar o mapa. Levando tudo pra Nucky, que teve um primeiro half bem disputado, com a Navi levando por 8x7, só que a G2 jogou muito bem de terrorista e conseguiu fechar o mapa por 16x11, galera. É, eu tinha dito que a Navi iria vencer, mas os franceses da G2 levaram a melhor, que inclusive o Nexa, a adição ali recente, né, o Sérvio, foi o top frag ali pra G2, muito bacana, a G2 fez uma excelente adição. Depois nós tivemos ali as partidas dos vitoriosos, né, que no caso foi Evil Genius contra a Nip, e a Vanguard contra a G2. E, rapaziada, a Nip não tá de brincadeira não, galera, porque eles venceram a Evil Geniuses, e, olha, foi uma vitória bem expressiva, tá ligado? Porque o primeiro mapa na Dust 2, que inclusive era a pique da Evil Geniuses, a Nip fechou por 16x4, 16x4, inclusive o primeiro half fechou 11x4 pra Nip, em seguida venceram o Pistol, e não tiveram que fazer mais nada pra encerrar ali, muito bacana. Na Nuki, mapa de escolha da Nip, foi disputado do início ao fim, e a Evil Geniuses conseguiu fechar por 16x14, levando tudo pra inferno, no qual a Nip deu outra porrada em cima dos caras, velho. Eles fecharam novamente por 16x4, dessa forma, eles estão na upper bracket, cara, sensacional, a Nip me surpreendeu muito, inclusive o Forest cabeceou os kills pra equipe, e assim, cara, tá de parabéns, de parabéns mesmo, a lenda continua viva e forte. A Vanguard contra G2 foi um jogo bem bacana, G2 que aparentemente gosta de espancar em primeiros halfs, e depois deixar o inimigo fazer comeback, né, porque em ambos os mapas ali, a G2 fez excelentes primeiros halfs, e deixou a Vanguard fazer comeback. Na Vertigo, cara, ela fez 12x3 no primeiro half, e a Vanguard começou a fazer um comeback, mas a G2 conseguiu fechar por 16x11, e na trem não deu pra G2 fechar, também conseguiu fazer 12x3 no primeiro half, só que a Vanguard devolveu o 12x3 quando virou pra CT, levando tudo pro overtime, e a G2 conseguiu fechar no OT por 19x16, rapaziada, sim. Num saldo geral aqui do grupo, a Nip é o time que mais me surpreendeu, né, porque eu tinha dito que a FURIA iria vencê-los, e a Nip foi lá, venceu a FURIA, venceu a Evil Geniuses, com muita propriedade, dicas de passagem, e agora vem bem favorita, tá ligado? Isso é muito bacana de ver, tô feliz de ver a Nip tão bem nesse campeonato, galera. Já a G2 também veio bem, né, tem um lado do mapa muito bom, e o outro lado tá um pouco quebrado, né, então vamos arrumar isso aí, G2, porque senão o bagulho vai ficar meio louco pra vocês. Agora, sobre os jogos de amanhã, meu povo e minha pova, o negócio é que, como eu falei pra vocês, tá meio ruim pros brasileiros, né, eles estão ali na corda bamba, nós vamos dar adeus, já logo de cara, a um time brasileiro, porque a partir das 4 horas da manhã, nós teremos Impéria contra MBR e Invictus contra Maus Sports. E assim, caras, ambos esses jogos aqui, são jogos de eliminação, quem perder essas MD3, já estão eliminados do campeonato. E assim, Impéria contra MBR vai ser um jogo bem bacana, a Impéria já mostrou pra gente, no jogo contra a Fineric, que tá muito boa, que veio pra jogo, e é por esse motivo que eu não acredito que vai ser uma vitória fácil pra MBR. A MBR, pra passar aqui da Impéria, vai ter um pouco de dificuldade sim. Acredito que eles vão conseguir passar, mas vai ter que soar a camisa, galera. MBR vai vencer por 2 mapas a 1. Invictus contra a Maus Sports, acredito que a Maus vai conseguir levar sem grandes dificuldades por 2 mapas a 0 aí. Depois, às 7h30 da manhã, nós teremos mais jogos de eliminação, rapaziada. teremos 5 Power contra a Fúria e Heroic contra a Nabi. Bom, 5 Power contra a Fúria, como eu já falei pra vocês agora há pouco, né, a 5 Power mostrou um trabalho interessante contra a Evil Geniuses, e é por esse motivo que eu acho que a Fúria vai também ter que soar a camisa contra os chineses aqui. Acredito que a Fúria vai também conseguir vencer, mas vai ter que ter muita garra, não vai poder cometer vacilos. Acredito na vitória da Fúria por 2 mapas a 1. Heroic contra a Nabi, é herói que infelizmente já tá nessa parte aqui do campeonato, e cara, contra a Nabi não vai ter tanta conversa assim pra eles não, vai ser um jogo bem interessante de ser assistido, mas a Nabi vai conseguir vencer por 2 mapas a 1 também. Em seguida, nós teremos jogos aqui que dependem das vitórias dos primeiros jogos. Então, a partir das 11h da manhã, nós teremos North contra o vencedor de Imperial e MBR, e Fineric contra o vencedor de Invictus e Maus Sports. Lembrando que esses jogos também são de eliminação, e se eu estiver correto, a North vai pegar a MBR e a Fineric vai pegar a Maus Sports. A North contra a MBR, assim, North é um time que também me surpreendeu bastante nesse campeonato, é um time que tá vindo bem. Então, a MBR vai ter que suar de novo a camisa, galera. É sofrência, é garra, vai ter que mostrar trabalho, e nós vamos torcer muito. Acredito sim na vitória deles, né, em cima da North, mas vai ter que ralar, vai ter que ralar. E Maus Sports contra a Fineric vai ser um jogaço pra ser assistido, galera. Muito, muito disputado, e eu acredito que a Fineric consegue sair com a vitória em cima da Maus por dois mapas a um. E depois, às 12h30 da tarde, pra encerrar os dias de confronto, nós teremos a Vanguard contra o vencedor de Five Power e Fúria, e Evil Genesis contra o vencedor de Heroic e Navi. Não sei se a Fúria consegue sair com a vitória, não, rapaziada. Sendo bem honesto com vocês, eu acredito que a Vanguard consegue sair com a vitória em cima da Fúria por dois mapas a um. Já Evil Genesis contra a Navi vai ser jogo assim, tipo de time top 1, bem bolado, e eu acho que a EG consegue sair com a vitória por dois mapas a um aí também. Lembrando que esses jogos também são jogos de eliminação, tá? Porque ambos os times aqui são times que estão em lower bracket, tá ligado? São a lower bracket do grupo A e lower bracket do grupo B, só pra vocês conseguirem se situar aí a situação dos grupos, tá bom? Então, no mais é isso, vamos torcer muito, é a partir das 4 horas da manhã, então a gente vai ter jogo até de tarde pra assistir. Lembrando que tem transmissão nos canais da MIBR TV, no canal do Gauleis e no canal da Fúria TV, então tem transmissão pra todo mundo assistir. E se você gostou aqui do conteúdo, não esquece de dar aquele like pra mim aqui embaixo, se inscreva no canal se você ainda não é inscrito e a gente se vê no próximo vídeo. Fechou? É nóis, rapaziada. Valeu, falou e fui.